Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse trabalho aqui no canal. Eu sou o Tom e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal da sequência da nossa série PROC V Pratiges com o vídeo 9 da série. Olha que legal como pode uma função dentre mais de 400 ter tanto assunto, não é mesmo? E hoje nós vamos falar o seguinte, como deixar o número índice coluna fora da fórmula? Poxa Tom, como assim número índice coluna? O número índice coluna é um dos elementos da função PROC V, é onde você escolhe a coluna, qual será a coluna, o resultado da sua tabela, da matriz tabela. Então, depois que você encontrar o valor procurado, qual a ordem, qual o número da coluna onde vai sair o resultado? E aí, é uma dica de produtividade, nada mais do que isso, como deixar esse número fora, um lugar onde você possa referenciar esse número, ao invés de ficar digitando na fórmula, tá bom? É uma dica bem legal do dia a dia, para quem trabalha bastante com PROC V. Então, fica até o fim do vídeo, tenho certeza, vai ser muito útil para você. Já te convido a conhecer o nosso site, www.exelforever.com.br, onde você encontra nossas planilhas prontas, cursos e muita coisa legal chegando, tá bom? Sabe se essa série aqui, PROC V para Tigres, vai virar curso muito em breve, tá bom? Fica de olho, entra no nosso site, faça a inscrição lá como meme, para você receber as novidades, tá bom? E se você quiser baixar a planilha para praticar, que é muito importante, dá uma olhadinha no pendrive Excel Forever na descrição do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Sem muita enrolação, bora falar sobre o número, índice e coluna, bora para a tela. Olá pessoal, dando sequência a nossa aula, como eu disse antes, nós vamos falar sobre como deixar o número, índice e coluna fora da fórmula, tá bom? E para recapitular e lembrar o que é o número, índice e coluna, vamos voltar aqui nessa tela com a estrutura da PROC V, tá bom pessoal? Então, eu vou pegar aqui uma cor, olha só, vermelho, aqui é a estrutura da função PROC V, tá vendo? Nós temos o nome da função, o valor procurado, matriz tabela e aqui, olha só pessoal, número, índice e coluna. Esse é o número, índice e coluna, é a terceira etapa da função PROC V. O que é o número, índice e coluna? Depois que você seleciona a sua matriz tabela, você tem que escolher, mostrar para a PROC V qual a ordem, qual coluna você quer o resultado, né? Ou seja, com o total de colunas, qual coluna deve, a função deve mostrar o resultado. Então, nesse caso aqui, é a coluna 2, tá bom? Então, esse é o número, índice e coluna. Voltando aqui para a nossa planilha, olha só, eu vou mostrar, essa questão do número, índice e coluna, nada mais é do que uma dica de produtividade. O que é isso, Tom? É uma dica para você ser mais rápido, mais produtivo no Excel, tá bom? Então, nós temos aqui um relatório de vendas bem grande, com mais de 5 mil lançamentos. Nós fizemos uma tabela dinâmica, olha que legal, uma tabela dinâmica resumindo aí as vendas de determinados vendedores. Olha que bacana, mês a mês, tá vendo? O ano todo, bacana. Legal, aí olha só que interessante, pessoal. Quando a gente tem uma tabela, no caso aqui vai ser uma tabela dinâmica, e a gente sabe que a gente vai usar como a matriz tabela, ou seja, a seleção dentro da fórmula da PROC V, a gente pode antes entender quantas colunas tem. Olha só que legal. Se eu pegar essa tabela aqui, eu já sei que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 colunas. O que eu posso fazer, pessoal? Nesse caso aqui, eu tenho um relatório vazio, e eu tenho que buscar os dados dessa tabela dinâmica com PROC V. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa numeração de colunas, olha só que interessante. Venho aqui no meu relatório, e vou aplicar valor aqui. Olha lá, eu já sei a ordem das colunas, pessoal. E é exatamente essa ordem, esse número que eu vou colocar na PROC V. Perceba que essa ordem não bate com o mês, porque não tem nada a ver. Esse número é a ordem da coluna. Ah, tá bom, Tom. Como assim? Como é que nós vamos fazer isso? Olha só, muito simples. Igual PROC V, Adriana Gomes, eu vou lá na minha tabela dinâmica, seleciono toda a minha base. Aí eu vou colocar aqui, referenciar o número índice tabela 2, ponto vírgula zero, fecha parênteses. Olha só, pessoal, agora deu certo. Eu tinha feito algo errado ali. Então, olha só, pessoal, ao invés de eu digitar a coluna 2, deixa eu dar o F2 aqui, olha só. Eu selecionei o número da coluna que eu já sei, que eu montei previamente. Olha que legal, muito bacana, né? É claro que se eu colar agora para o lado e para baixo, vai dar um monte de erro, porque as células não estão fixadas corretamente. Então, eu vou dar um F2 e vou fazer isso agora, 1, 2, 3, F4, para deixar que desça somente na vertical. Vou prender a minha matriz tabela, 1, F4. E o meu relatório aqui, que é o meu número índice coluna fora da fórmula aqui, eu vou dar 1, 2, F4 para deixar que ela ande na horizontal. Olha só que legal, agora eu vou colar para o lado e para baixo. E agora, se tudo estiver correto, eu consigo colar direitinho a nossa PROC V, tá bom? Selecionar tudo, faltou um pedaço aqui, muito legal. Tá vendo, pessoal? Posso colar à vontade, por quê? Porque está fixado corretamente. Você entendeu o que eu fiz aqui? Se eu der o F2, olha o número da coluna onde está, pessoal. Está em um lugar onde eu já sei qual é a ordem da coluna. Olha só, é a coluna 4 aqui. Coluna 4, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Aqui no mês 3 é a coluna 4, que eu montei aqui em cima. Então, eu faço isso, facilita muito o trabalho e já deixo linkado aí. Qualquer lugar que eu for, está selecionado o meu valor procurado. Aqui no lado esquerdo. E a minha coluna corretamente. Eu não preciso ficar digitando, tá bom? Então, é isso, pessoal. É isso que a gente tinha para falar sobre o número, índice e coluna fora da fórmula. É uma dica para você ser bem produtivo, bem prático aí ao montar, ao trabalhar com PROC IV no dia a dia, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Seja muito útil para você. Um grande abraço, sucesso. Nos vemos na próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.